Os mototaxistas na cidade de Nampula vão passar a pagar taxas de 2.000 meticais para licenciamento e 10 meticais diários para exercer a atividade. As taxas foram introduzidas recentemente pela Edilidade no âmbito de uma parceria com a Associação de Mototaxistas e visa o reconhecimento desta atividade que nos últimos anos alimenta centenas de famílias em Nampula. Os mototaxistas louvam a ideia, mas esperam que o dinheiro coletado seja usado para garantir a maioria da sua segurança na via pública e reabilitação das vias de acesso. O município expulsava-nos do lugar, mas agora agradeço pela intervenção da Votana e a questão da taxa diária de 10 meticais. Não tenho nada a reclamar. O presidente da Associação de Mototaxistas diz que o licenciamento da atividade mostra o reconhecimento que há muito vinha sendo exigido às autoridades. Além disso, afirma que estará igualmente garantida a segurança dos utentes deste meio de transporte, bem como os que praticam a atividade. Estão seguros, estão a trabalhar, que reconhecem que eles são valorizados. Há muito tempo, podia fazer a atividade de taxa e moto a piratas e ninguém poderia controlar e nem ter ideia sobre esse assunto. A cidade de Nampula conta com mais de 3 mil mototaxistas, espalhados em 146 praças. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalé.